Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui para uma proposta super legal. A gente já fez ela outra vez lá no início e eu resolvi trazê-la de novo. Vocês sabem qual é? O volançol. Quem lembra dela? Então, o que a gente precisa para essa brincadeira? Um lençol, um balão ou uma bola. Então, separem esses materiais. Eu vou pegar os meus aqui para a gente começar. Peguei aqui um lençol que eu tenho. Vou abrir ele um pouquinho. E uma pessoa vai segurar de um lado o lençol e vocês vão segurar do outro lado. O objetivo da brincadeira é botar o balão ou a bola aqui em cima e não deixar cair. Então, a gente vai balançando, mas não pode cair. Vou colocar o balão. Está aqui o balão. Então, balança e vai de lá. Voou o balão. Então, tem que tentar botar o balão e não deixar cair. E balançando e jogando ele. Vocês vão se mexendo, correndo. Caiu o balão. Mas tem que se mexer, caminhar, correr para não deixar o balão cair no chão. Vamos tentar com a bola? Vou colocar a bola aqui. Então, vamos lá. E vai batendo com a bola. Não pode deixar cair. Viram? Olha que legal. Caiu. Mas, quando cai, pega de novo, coloca no lençol e segue a brincadeira. Caiu. Viram que legal a brincadeira do voo lençol? Eu acho ela super divertida. Vou continuar jogando aqui. Separem o lençol, a bola e o balão e brinquem bastante, tá bom? Vou continuar aqui e vocês façam em casa, ó. Um beijo. Tchau, 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 tchau.